Fala aí, meus amores, e com vocês? Eu sou a Edson Luiz e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E, gente, eu estou melhor, eu já estou muito, muito, muito bem. E o seguinte, galera, eu estou muito animada porque o Vini, eu convidei o Vinicius, meu namoradinho. Tô brincando, não é meu namorado ainda, mas se Deus quiser, vai ser. Então, eu espero que ele só não demore com isso. Vocês sabem que eu tava meio doentinha, não tava conseguindo fazer nada, tava com gripe, eu tava no pior estado possível. Eu não queria que o Vini, ele me visse naquela situação. Então, a gente deu uma façadinha. Quando eu tava doente, eu falei pra ele não me ver, porque, mano, gente, juro, eu tava numa situação muito crítica, de verdade mesmo, eu tava numa situação que eu não conseguia me ver nem no espelho direito, porque eu tava muito estragada, tava muito feia, coitada. Enfim, mandei mensagem pra ele, falando que eu queria encontrar com ele, e fazer alguma coisa com ele. Ele falou que tava muito cansado, que eu não queria sair, e ele ainda falei, perfeito, vir aqui em casa, a gente fica um pouquinho junto. E é isso, ele tá vindo já pra minha casa, eu queria me arrumar um pouquinho, eu queria gravar isso muito pra vocês, entendeu? Eu tô muito animada, eu até vou passar um perfuminho aqui, porque ele tá bem cheirosa, eu não posso ter feteiro, porque, gente, já tomei banho, tá? Mas, tipo, bora eu ver o Vinicius depois de muito tempo, eu acho que faz, tipo, umas duas semanas, cara, eu nunca, nunca, nunca fiquei muito tempo sem ver ele, assim, tipo, na primeira vez, eu acho que eu tô ficando muito meu pai, amado, tô ficando louca, tô ficando louca. Mas, é isso, gente, vou passar um negocinho aqui na minha cara, porque, né, eu tenho que estar bem apresentável. E, gente, é o seguinte, não vou passar muita maquiagem, porque, tipo, assim, eu não quero que o Vinicius, ele pensa que ele tava me arrumando pra ficar em casa, tipo, eu não quero que ele fale, ah, você arrumou, tipo, pra ficar na sua casa, entendeu? Então eu não vou passar muita coisa em mim, mas, tipo, eu quero ficar apresentável, né? Eu não vou ficar, tipo, né? Ridícula também. Ai, meu pai amado, eu tô muito nervosa, muito nervosa. Oi, Lau. O que você tá fazendo aqui? Vamos pegar um negócio com a mãe. Ah, entendi. O que você vai gravar? Não, 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 eu tô gravando nada, assim, demais. Você vai pegar o quê? Vou escutar o cabelo. Ai, o cabelo ficou bonitão, hein? Na régua. Ficou? Ficou filé. Tá, dá um beijo, eu só vou pegar um negócio com a mãe. Tá, dá um beijo agora. Tá, tá, beijo. Ah, vou ter que pegar o negócio lá embaixo, gente. Esqueci. Mano, o meu irmão do nada aqui. De verdade mesmo, ainda bem que... Beijo, Léo! Ainda bem que o meu irmão, ele chegou agora, porque imagina se ele chegasse depois. Então, graças a Deus, o meu irmão foi embora, porque o vídeo chegou. Finalmente, cara, calma. Estou bem apresentável. Não estou me dando de me arrumar ainda, mas tudo bem. É... Demorou, mas chegou. Ai, eu tô animando que eu caguei a chave. Opa! Oi, bonita. Hoje você não mandou o Fê vir abrir? Não, hoje eu abri, hoje eu tive esse privilégio. Tá bem? Tá bem. Ô, você não sabe quem é que eu vim passando ali. O quê? O Léo? O Léo. Mãe, ele passou aqui. Ai, tem um descuido aqui. É, ele tava aqui. Ele tava aqui na sua casa? É, eu até falei. Falei, mano, graças a Deus que você chegou. Tipo... Nossa, esse é engraçado. Mano, imagina, tipo... Juntos, tipo, os dois juntos. Tipo... Eu tava passando a avenida ali. Aí passando a avenida eu vi... Pá, 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 pô. Aí o Lelê entrou junto ao Léo. De verdade, você... Imagina, tipo, você chegando e ele ir embora. Ah. Mano, eu ia ficar tipo... Não, não, não é possível isso. Entrar ele em um estado de risada com... O que tem aí? É meu pai, eu acho. Aqui, ó. E aí, Tide? Gente, onde você tá? Ó, sai do escritório, hein? Ai, meu pai, vai. Chama, e aí? Tô tão entendo, só assim. Ah, é? Não pode parar, né, tio? Pode. É, tio? Eu acho que ele deve dar uma mudada, né? Já, né? Passando o tempo, né? É, passando o tempo. É, tô muito costumando. Ai, entendi. Geralmente, o pai e a mãe dos meus amigos, você chama de tio e tia. Mas eu sou o quê? Hum, é mais bacana. É. É, mas... É costumezinha. Hum, entendi. Você tá gostada de mim? Você tá gravando, hein? Não, eu só tô gravando assim, tipo... Nada demais, eu tô gravando. Hum... Tipo, não tem nada. Entendi. Só que eu quero gravar esse momento. O quê? Você não ia fazer uma piada? Eu pensei em uma pipoquinha. Hum... Vê se teve a visão. Tô nervosa, calma. É que eu tô nervosa, há muito tempo que a gente não se via. Tem de visão. Ah, para? Parece que, tipo assim, ela tá voltando tudo zero, né? É, exatamente. Tanto tempo na hora de se ver, parece que é a primeira vez. Uma semana? Uma semana? Ah. Parece que faz mais, nossa. É, parece que foi meu pai, nossa. Parece que faz um ano. Eu tô melhorzinha, mas assim, se eu ficar perto de você, você pode pegar um pouquinho da minha doença. Hum... Ah, você não quer ficar perto, tudo bem. Eu posso te expulsar da minha casa. Não, meu amigo, não. Ah, tudo bem, então. Você quer ir embora? A porta é aquela ali. Não. Não? Não. Ah, você tá meia. Essa aqui era uma máscara, tem? Máscara? É... É... Eu acho que vai estar faltando, entendeu? Vai ter? Não. E outra coisa. É... Meu quarto, ele tá completamente desarrumado. Não tem televisão. E... Não, tem... Tem televisão, mas tipo, só uma baguncinha de live, tipo assim, você não precisa ver o quarto. Parece que eu não tô acostumado, né, com essa bagunça, o quarto. Nossa, assim, já foi. Foi complicado. Você quer ver tudo? Mas tipo, você só deita na cama. Isso. Isso. Essa também, então deita. Tá, e a pipoca, quem vai fazer? A pipoca? Você quer realmente comer pipoca? Hoje? Você não falou lá embaixo? O quê? Mas se eu for isso, eu vou agredar mesmo. Então vai pra agredar, tem que ter a pipoca. Será que eu gosto de uma pipoca? Ah, não. Você não vai comer pipoca. Eu acho que é beleza. Você tá de dieta. Eu acho que não. Não, você tá de dieta. Não vai comer pipoca, não. Eu não vou agredar. É uma pipoca, ela é enorme. Eu não vou fazer dieta. Vai começar a fazer, então. Será que é? Tá precisando. Ela tá precisando engordar, mano. Não. Aff, que isso? Não tem nada aí, não. Não tem, não, né? Não. Tem que ter, né? Você tá treinando. Pega o shape. Pega, oh! Que isso? Oh! Pi! Oh, o Hulk aqui, oh! É... Tipo... É. É tipo assim. Mano, tá forte? Não, mano, por favor, Vinícius. Se você não fala que a gente tá, eu tô forte, acaba. Eu concordo. Vixe Maria. Sabe, eu tô guro. É tipo... É igual eu. Não, você tá maior que ele. Sério? Juro. Mentira. Não minto. Por isso, eu tô comendo pipoca. Tipo assim, se eu tô... É isso aí. É isso aí que você tá pensando. Tipo assim, você não tem nada pra pedir desculpa pra mim? É. Não tem nada, tipo, pra me falar? Tem, até tem. Ah. Ai... Hum... Eu não queria, eu tava, tipo, tentando mudar de assunto. É. Só que você puxou o assunto. Mas, você também não foi leal, porque eu vi você e a Vivian num quarto dos anelos. Não sei, o que aconteceu. Não fui leal? Por que eu não fui leal, Vinícius? Enfim, não quero falar nesse assunto agora. Ah, você viu que foi trollagem. Não, eu vi, só que, tipo... Eu fiquei meio... Mas depois eu entendi. Eu vi o vídeo e eu entendi. Mas não quero falar sobre isso. Aham. Tá? Por favor. Tá. Mas eu tô de boa disso. Eu só quis falar agora, só pra soltar. É que, tipo, mulher... Só pra soltar. Ela nunca perde aquela oportunidade de falar alguma coisa, né? É, tipo, eu não fui leal, mas você também, tipo... Não, mentira. Não, mas eu não queria... Você não tá entendendo que eu não quero jogar tudo nas minhas costas. Não, mas eu quero jogar porque você tem que aprender que você que errou, não eu. Tá bom? Mentira. Tá bom. Tá bom, desculpa. E eu sei que eu não fiz certo. E eu não vou fazer mais isso nunca mais na minha vida, porque eu quase perdi, tipo, muito. Eu não ia ficar bravo com você. Tipo, assim, eu fiquei bem... Tipo, chateado, porque não foi da minha voz que você ouviu. Eu já entendi. Eu pensei em muita coisa. Eu não tá entendendo nesses... Ah, eu imagino. 20 dias, vamos supor, que eu tive de quarentena. Imagino. Eu pensei em muita coisa. E por isso eu tô aqui pra falar, desculpa, pra você. Sim. E eu queria te ver também, né? Que era o mais importante. Será que você tá merecendo um beijinho na mão? Pode, pode. Não, não. Ah, que bonitinho. Não, é que você tá com gripe. Tá bom, então. Fiquei fechado. Mas tá bom. Gente, seguinte. Eu tenho umas coisinhas pra falar com o Vini. Que é coisa meio dele, coisa de... Amigos, lembra? Tô brincando. Fala, não. Mas é isso, gente. Vou conversar aqui. Já pra cama. Já pra cama, então vai. Mas é isso. Vou conversar aqui com o Vini sobre algumas coisas que a gente precisa conversar. Pessoais, minha e dele. Mas é isso. Gostei de se ver. Põe uns pontinhos nos is, né? É. Que vai precisando. A gente precisa nesse momento. Todo emocionamento tem briga, né? Tipo, até de amizade. Só que, tipo, sempre é bom. Tipo, os dois têm uma autoridade ao ponto dos dois sentar... E conversar. Conversar, né? É isso que eu tô aqui. É isso. É isso, fala, bonita. Tá feliz? Tô. Eu gostei. Ah, também não, carinha. Mas é isso, gente. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Porque é aqui que eu tô amando, entendeu? Amando. Eu tô amando. Mas é isso, gente. É isso. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau.